Andaremos, que lá vem lá Su pequena ueja, não vou ver mais Um sendero solo de pena e silêncio chegou Hasta a água profunda Um sendero solo de pena e silêncio chegou Hasta a espuma Sabe Deus que angustia se acompanhou Que dolores viejos cajou tu voz Para recostar e arrollar En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fogo escuro Del mar, la caracola Te vas alfonsina com tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antiga de vento e de sal Te quebra el alma Que ela está chamando Y te vas alfonsina com tu soledad Dormida alfonsina com tu soledad E te vas 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 alfonsina com tu soledad Aplausos